Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e se reivindica ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o unboxing do tão pedido Ulefone T1, um celular que fez bastante sucesso aqui no canal quando eu fiz os vídeos de preview e os inúmeros comparativos que tem dele no canal, mas vamos lá. Bem, abrindo aqui a caixa, nós nos deparamos com, logo de cara, o celular e uma inscrição escrito Ulefone. Aqui abrindo a gente tem a capa, em outro ângulo para vocês agora. Rapaz, está ficando profissional esse negócio, tem até duas câmeras, enfim, vamos lá. Bem, aqui a gente tem o celular que está aparentemente colado. Aí, temos o celular aqui, vamos deixar de canto. Vamos ver o que vem. Vem o cabo exatamente igual ao do Umi de GZ Pro, cara, exatamente igual. Isso se não for da mesma fabricante. Vem o cabo USB Type-C, já fica a resposta aí para quem queria saber qual é o tipo de conexão que esse celular usa. Vem aqui uma coisa muito importante, cara. Um adaptador, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Bem, um adaptador de Type-C para micro USB. Isso é muito importante para você que não está tão habituado, para você que não tem tantos acessórios com padrão Type-C. Vamos deixar de lado também. Logo depois a gente encontra a base carregadora, cara, é idêntico, cara, idêntico ao Umi de GZ Pro. Na análise eu vou mostrar para vocês que é idêntico, porque está carregando o celular, então não dá para tirar agora. Mas, cara, parece que eu estou abrindo o Umi de GZ Pro de novo. Vamos ver mais o que tem aqui dentro. Tem a chave. Ah, essa parte, o que vocês vão gostar? Tem aqui uma parte reflexiva escrito Ulefone. Ulefone, a chave removedor é da gaveta sim. Vamos ver como é que eu abro isso aqui sem destruir, meu Deus. E uma coisa que muita gente pede, cara. Manual de instruções? Não, isso aqui ninguém lê. Isto. Uma película, não é de vidro, infelizmente, mas é daquelas nanofilme. Não é tão, digamos assim, tão frágil, tão flexível quanto aquelas normais de antigamente, de plástico, mas também não é tão dura quanto uma de vidro. E também uma coisa que muita gente pede que venha nos celulares. Deixa eu abrir aqui para vocês. Uma capinha, cara. Uma capinha bastante interessante, pena que ela não cobre as laterais. Ela dá aquela capinha que só pega as pontas, saca? Aqui, ó. Aqui dá para ver bastante que ela só pega as pontas. Vem isso aqui, cara. É que eu não entendi bem ao certo o que seria isso. É tipo um puxador da Ulefone. Olha lá. Tipo um puxador do Ulefone. Não sei. Eu acho que é para guardar alguma coisa, para pendurar alguma coisa aqui. Não sei. Mas vem. Ok. Legal ressaltar que vem esse negócio. Não sei a utilidade dele, mas vem. O papelzinho da garantia. Mas a garantia é direto com a loja. Então isso aqui você... Né? Mas, beleza. Vou arrumar aqui e trazer o celular ligando para vocês. Arrumado. Vamos à parte mais prazerosa, cara. Vale lembrar que aqui tem algumas configurações dele, ó. 4G, Global Version, 5.5 polegadas, 16 megapixels com o auxiliar de 5, octa-code IP25, leitor digital, 6 GB de RAM e Android 7.0. Aqui na parte de trás nós temos já mostrando que ele tem aquele sistema de baia híbrida, tá vendo? Aqui vai um cartão SIM ou cartão SD e aqui vai um cartão nano SIM, no caso. Aqui vem dizendo onde é o botão de power, volume mais, volume menos. Aqui tem também um tutorialzinho de como você deve ligar ele a primeira vez. Ok? Mas vamos ligar e ver se ele vem com bateria. Cara, essa é a melhor parte. Olha isso. Ah, isso é assim, ó. Ah, tá. Isso aqui, ó, vem por baixo dessa capa de plástico. E aquelas informações aqui. Isso aqui você tira. E aí já vem com a película de vidro. Essa aqui é vidro. Isso aqui, sem dúvida, é vidro. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, mas essa aqui, sem dúvida, é vidro. Nossa, cara, ele é bastante... Dá pra ver que é um celular bem construído, tem uma boa pegada. Lembra muito o UMI de GZ Pro, o UMI de GZ1 Pro. Lembra bastante essa linha que saiu agora de intermediário de 6 GB de RAM. Vernimax também. Mars, quer dizer, desculpe. Mas tá aqui. Vamos ligar ele? É, veio com o cara, rapaz. Enquanto ele vai ligando, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Flash aqui, câmera frontal aqui, alto-falante, leitor de digitais aqui, aqui vocês viram na parte de trás, power, volume mais, aqui em cima ou volume menos aqui embaixo. Aqui atrás, câmera principal à esquerda, câmera secundária à direita, quad flash e o microfone auxiliar, ok? Aqui embaixo nós temos o sistema de som do lado direito e o microfone do lado esquerdo e aqui no meio nós temos a Type-C, quase que ia, você viu, né? Bem, vamos ligar ele aqui. Cadê? Achei. Brasil. Primeiros passos. Inserir cartão sim, vamos ignorar. Manter seus apps, configurar como novo. Atualização de software. Meu Deus, tomara que não pese muito. Verificando dados, agora vai pedir para logar na conta do Google, como é padrão. Adicione uma conta no Google. Deixa eu logar aqui. Ó, isso aqui vai uma dica, quando vocês forem configurar, você não precisa escrever todo o seu e-mail. Ó, tá vendo que eu não escrevi todo? Ó, aqui dá para ver melhor, ó, próximo. Viu? Não precisa escrever todo, só o começo que ele já completa aqui o arroba Gmail. Isso vale também para o Gmail na web. Então não precisa escrever todo, mas enfim. Verificando dados. Tomara que eu não tenho errado a senha. Aê, não errei. É... Isso aqui é tudo aquelas configurações bobas do Google. Que você vende a alma aqui, aceita e nem vê. Desbloqueio com digital. É agora, hein, gente. Vamos ver se o sensor é de qualidade. Impressão digital, mas padrão. Solicitar padrão para iniciar dispositivo. Padrão, vou colocar o que eu coloco em todos os meus celulares. Se um dia você me roubar, é esse padrão que eu uso, tá? Locate. Funger print aqui na frente. Vamos lá. Nossa, cara. É. Rápido. Nada que não esteja nos padrões... Você viu o que falhou ali, né? Nada que não esteja nos padrões de... Desse ano, né? De todos os... Adicionando... Não, não, não. Esse aqui... Confiração... Essa configuração... Aquelas configuração besta para caramba do Google. Mas, enfim... Aqui está o glorioso... Deixa eu aumentar o brilho dele. Nossa, cara. Veio que a bateria é quase cheia. É... Eu não sei se vocês estão conseguindo ver... Na minha câmera secundária. Que, no caso, é o Mi Digi Z Pro. Mas vamos abrir a câmera dele falando nisso. É... O software é igualzinho ao do Mi Digi Z Pro. Não muda nada. É, cara. Não tem como não comparar esse celular com o Mi Digi Z Pro. Desculpa. Mas ele é bastante parecido, cara. Vamos ver a frontal. Olha que plot twist. Vocês estão me vendo falar... Por baixo. E eu estou falando aqui por cima. Meu Deus. Enfim. Tirar uma foto aqui. Só passando para lembrar que esse aparelho foi enviado pela GearBest. E o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos ver aqui quanto ele vem de memória. Eu sei que é 64... Oh, vocês viram que tem um aplicativo de bússola, né? Novidades isso aqui, ó. Ó, ele vem 64 GB disponível para uso. 53... Não, desculpa. Ele vem 64 GB, mas... Já tem 3,18 GB usados pelo Android. Bateria. 91%. Voltar aqui. Memória. Ele vem 6 GB. Mas o que diabos foi isso? LED de notificação. Se vocês veem, já está piscando ali. Coisa que muita gente gosta nos celulares. Botões. Aqui você pode usar... Deixa eu ver. Ah tá, ele não tem botões físicos. Realmente, ele só tem esses botões virtuais do próprio Android. Deixa eu ver mais alguma coisa interessante aqui para mostrar para vocês. Android 7.0. Vamos ver se tem atualização? Para o 7.1.1. Procurando atualizações. O sistema já está com a versão mais recente. Ok. Foi lançada 8 de março. Modelo Lefone T1. Vamos ver os aplicativos que vem padrão nele? Se vier uma coisa... Ó, vem o Play Music, Play Store, Play TV e Filmes. Mais o que de interessante? Vem um aplicativo de bússola. North. Nossa, eu estou apontando para o norte aqui. Enfim. Ó, ali ele mostra a localização. Se vocês não viram, ó. Se um dia você tiver perdido e precisar saber sua localização, está aí. Ele mostra também as coordenadas. Para quem não sabe se são coordenadas geográficas. Aqui a gente tem todos os aplicativos do Google. Ele já vem com Chrome, uma coisa interessante. Um monte de celulares não vem com Chrome. Ficam muito... Que isso, velho. Mas pelo jeito ele não muda muita coisa no Android Pro, não. A Ulefone não mexeu nesse Android. Quanto outras marcas estão começando a mexer. Tipo a Ulefone Z Pro. Ou a... A Ulefone Z Pro. A Ulefone Z Pro. Ou a Verne. Que adotaram o VOS e o UmiOS. Mas é isso. Basicamente esse é o unboxing do Ulefone T1. Eu vou trazer o vídeo de análise dele. Vou tentar trazer segunda-feira da semana que vem. Porque eu gosto muito da ideia desse aparelho. De ser tão barato. E ser tão potente. Eu quero ver. Quero comparar. Porque eu possuo um Helio X27 que está gravando. E esse aqui é um Helio P25. E eu quero ver se realmente o Helio P25 ele se sobressai. Obviamente. Que no uso no dia a dia. Considerando desempenho. E também. É... Economia de bateria. Não é essas coisas, sabe? O custo-benefício geral desse aparelho. Mas me diz aí. Você gostou desse unboxing? Deixe aquele like, se não é inscrito. Se inscreve. E vale lembrar também que a gente tem um grupo no Facebook. E as redes sociais do canal também. Incluindo o meu Instagram. Que eu vou postar fotos com esse celular lá. Vão estar aqui na descrição. Me segue no Instagram. E acompanhe as redes sociais do grupo. Que eu vou atualizando sobre este aparelho. Também. Me diz aí aparelhos que você gostaria de ver no canal. Porque assim eu consigo me nortear um pouco. E trazer os celulares que vocês querem ver, ok? Deixa aí nos comentários. Não se esquece de deixar aquele like. E se inscrever se não for inscrito, ok? Então, valeu, falou e até a próxima.